Moscou afirmou que as palavras de Charles não são dignas do futuro rei britânico. A Clarence House, residência do herdeiro da coroa e a chancelaria britânica não responderam publicamente ao pedido de Moscou. Consideramos inaceitável, repugnante e baixo que a mídia do ocidente esteja usando membros da família real britânica para desenrolar uma campanha de propaganda contra a Rússia numa situação como a vivida atualmente na Ucrânia. As declarações do príncipe refletem a frustração ocidental com a Rússia por seu confronto com a Ucrânia. A anexação russa da província ucraniana da Crimeia em março desencadeou a pior crise nas relações entre o Ocidente e Moscou desde a Guerra Fria. A anexação foi seguida pelo surgimento de grupos pró-russos contra Kiev que colocaram a Ucrânia à beira da Guerra Civil.